É hora dele, Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Tá na hora de dormir, não espere, papai chama. Cacauzão, é contigo. Vamos nessa, galera. Sol na... Tá tudo certo? Sol na área, vai firme. Mete bronca. Aloha, que tal? Salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da comunidade, podes crer amizade. Gente, notícia, opinião, serviço e diversão. Então, Mister Cacau para todas as idades, encurtando distância entre cidades e gerações, recebendo, matando no peito e tocando de preferência de primeira. Juntos, chegaremos lá. O mês de julho, ah, que mês bom. E hoje já é dia 19. Tem a cor. E a cor desse julho é amarelo. Para chamar a atenção da população sobre as hepatites virais, que são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, tratam-se de infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves, gravíssimas até. A doença pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Tem muita gente morrendo não de hepatite, mas por ter hepatite. E na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Razão pela qual julho é o mês da consciência. Faça exame. Procure um médico. Sobre aquele papo de ontem, que ninguém está tendo mais saco para ouvir nada que seja superior a um minuto e de preferência que não sejam histórias de gente mais velhas, como eu, mais experientes. A rainha Elizabeth II, de 96 anos, que comemorou recentemente os 70 anos de seu reinado, tem uma exigência que todos, mas principalmente os bisnetos, respeitem as etiquetas e protocolos da coroa. Só existe uma coisa que ela proíbe enfaticamente, a presença de celulares durante os jantares da família real britânica. Tentei fazer o mesmo na minha casa, mas como não sou rei, fiquei falando sozinho. Outro assunto de ontem que vale para hoje e que parece que o pessoal do SIC ainda não sabe. Do SIC e da Prefeitura. Põe na tela amarelo. A Unidade Pública, e eu peço a você que divulgue não só no meu estado, Ceará, mas em todo o território nacional, para que todos os brasileiros possam ter conhecimento. No último dia 15 de junho de 2022, por unanimidade, o STF revogou a Lei 13.979-2020. Através dessa revogação, em nenhuma parte do território nacional, neste momento, poderá ser exigido o uso de medidas ineficazes, como os adornos faciais ou as máscaras que nós somos obrigados a usar durante a pandemia. Também não poderão ser adotadas medidas inúteis de lockdown, que restringiram nossa liberdade, que faliram a nossa economia. Também não poderá mais ser exigido o uso de passaporte vacinal. É a vitória da liberdade sobre a ignorância e sobre as tiranias. Compartilhe para que todos possam ter conhecimento. Olha só, sobre a cobrança de comprovante de vacinação no Teatro Ademir Rosa, do SIC, a Fundação Catarinense e Cultura informa que está atendendo o decreto da Prefeitura 26 de 10 de 2021, que torna obrigatória esta exigência em eventos com mais de 500 pessoas. A nossa Prefeitura, infelizmente, e alguém tem que dizer isso, está fora da casinha faz tempo. E a UFSC exigindo máscaras em apresentação aberta ao público num recital de viola hoje, e tem feito assim em todos os eventos abertos, é outro exemplo de quem está fora da casinha. Sem falar nos dois anos que ficaram em casa sem máscara, claro. Usa máscara quem quer. Eu não acredito, pero que la sai, la sai. Que bruxa existe? Existe, porque lá em casa eu fui transportado pela valquíria. Vocês sabem o que é as valquírias? Como é que é a história da valquíria, senhor? A valquíria é um grupo de bruxas, cara. Como assim? É, um grupo de bruxas inglesas, na Inglaterra. Isso aí, ó, ó, quentíssimo. Mas elas já estiveram aqui? A valquíria está sempre tudo no contrário lugar. Nunca visse trancinha na clínica de cavalo, nunca visse isso. Não? E nós que trabalhávamos no sítio, sabia que tem cavalo, gado, ela fazia trancinha. Nós não conseguíamos desabarrar aquela trancinha, nós tínhamos cortar as clínica de cavalo e dizer que não era bruxa. Eu duvido quem é que faz aquilo. É, mágico? Mas essas bruxas vieram de onde? Não, é, a bruxa roda o espaço. Ela roda para o espaço? Eles sabem que ela tem vassoura, né, cara? A vassoura dela é uma... Ela vai para cima e não está no lugar com aquela vassoura. Mas como é que ela faz para voar? Ah, ela tem a mágica dela. Ela tem a bruxaria dela. E as maiores bruxas são inglesas e alemãs. E eu confio um pouco que eu sou meio bruxo também. Foi por causa de cobras, porque três dias por causa de cobras aqui dentro do naufragado, só nas ervas. Olha, papo cabeça com o solitário dos naufragados sul da ilha, reduto das valquírias, inglesas e alemã. E eu não acredito, pero que lasai, lasai. Pai e filha, Zezé e Vanessa, momento Instagram. Na tela aí, amarelo. Gosto muito da Vanessa. Muito gata e está solteira. E acho que o Zezé poderia fazer um show com ela, pai e filha, juntos. Liberando, então, o Luciano por um tempo. Só acho. Nosso povo na TV, compartilhando no seu espaço os seus melhores momentos. Põe na tela aí, amarelo. Me chamo Sidney Vieira e com essa galera sempre estamos ligados no amarelo. Por isso, não poderíamos deixar de compartilhar com vós toda a nossa alegria em estarmos juntos novamente após longos três anos de pandemia. em mais um Arraiá da Família Batista no engenho de farinha e açúcar em areias de macacu, garopaba. Desejo muita saúde para toda a nossa família e para vocês da NDTV. Valeu, grande Sidney, pelo carinho. E olha, esse cenário aí, incluindo as pessoas, tenho certeza que o Arraiá em areias de macacu foi um sucesso. E repito, obrigado pela força em nome da família ND. MC Floripa, achando brecha onde existe brecha. Esse é esperto. Põe na tela, amarelo. Não entendi, uma empresa ligou para mim e me ofereceu um empréstimo de dinheiro. Eu falei, como é que funciona? Ele falou, as primeiras duas prestações nós não cobramos. Eu falei, então eu quero 50 mil. Ele falou, fazia em quantas vezes? Eu falei, em duas. O copoto me xingou e disse que deu o telefone. Quando amigos deixam de jantar com os amigos por causa da ideologia, é porque o país está maduro para a carnificina, já dizia Nelson Rodrigues. Para não entrar nessa guerra, vamos precisar muitas vezes do MC Floripa, pelo menos até outubro. 38 anos depois, um encontro com a garota da foto. Põe na tela, amarelo. Boa noite, Cacau Menezes, sou a Marisa Augusta Souza. Te encontrei sábado passado pela manhã no Banco Redondo, na Avenida Mauro Ramos. Quando te mostrei minha foto com você, eu com 17 anos, nós dois no palco da festa de abertura do verão, que você promoveu na Praia da Joaquina em 1985, com vários shows, inclusive do grande Tim Maia, onde você perguntou se tinha alguma garota com biquíni lilás na plateia. Umas 30 mil pessoas e eu estava, então, com a lilás por baixo. E aí, subi no palco, cantei o samba da Unidos da Colônia, o público aplaudiu e ganhei uma bicicleta fecizinha que você sorteou e que era o sonho de toda adolescente na época. Hoje, com 55 anos, sou fruto do Morro do Céu, onde morei até meus 15 anos, aluna da Escola Básica Silveira de Souza, filha do Vado e da Augusta. Assisto você todos os dias e hoje tenho minha família, meu esposo Gilson e o filho Bruno, aí no meio. Bruno Augusto, que conseguimos formar em medicina pela UFSC e de quem tenho o maior orgulho. O encontro sábado, casual, com a Marisa, foi mais um presente que a vida me deu. 38 anos depois daquela noite histórica, quando a cidade toda foi para Joaquina dar as boas-vindas ao verão. Uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada, todo mundo sabe disso. Vida, não me deves nada. Vida, estamos em paz. Rafa. Rafa.